Sobrecarregado, achando que não está dando conta mais do seu dia, sua equipe está impossível de demandas, você não consegue responder porque você está demandado pela tua liderança também, para participar de um monte de reunião que você nem estava prevendo, que é marcada tudo uma atrás da outra, às vezes você entra nos um às oito da manhã e sai às dez da noite, isso no remoto, né? Porque agora estamos no híbrido e no presencial também acontece, lembra? Quantas vezes você foi interrompido e não conseguia dar sequência ao que você estava fazendo? Performance, produtividade caía, sensação de energia baixa. Como resolver tudo isso? Tem um jeito e dá para começar agora, combinando com o teu time, com a tua liderança, com teus pares e com você mesmo em primeiro lugar. Quer saber mais? Assiste a minha aula aberta que eu vou apresentar várias ideias, truques, dicas e processos para você criar uma nova rotina no seu dia, onde você vai conseguir gerir melhor o seu nível de energia, sua agenda e mais. Não perde não. Dá uma olhada quando vai acontecer e eu te espero lá. Que o Flow esteja com você. Até breve.